Juliette rebate ataques xenofóbicos. Vão escutar sotaque nordestino, sim. A vencedora do BBB21 afirmou que se irrita com os comentários. Recebo uns restes tão escroto que eu fico sem acreditar. Eu juro pra vocês que eu não fico triste. Com alguns eu fico rindo e com outros eu fico irritada. Principalmente os xenofóbicos. E pensa em fazer uma live para mostrar as ofensas. E deixou um recado para os autores do ataque. Veja no vídeo a seguir. E antes de começar o vídeo, já se inscreva no canal. Deixe o seu like. Ative também as notificações para ajudar aqui o canal. Um grande abraço e bora para o vídeo. E aí eu juro a vocês que eu não fico triste. Eu não fico triste. Uns eu fico rindo. E outros eu fico irritada mesmo. Principalmente os xenofóbicos. Muita coisa sobre o meu sotaque. Por que ela não neutraliza esse sotaque? Por que ela não canta a música como ela é? Umas coisas assim bizarras. Qual que é a dia? Eu juro a vocês. Eu vou fazer uma live. Porque nos stories isso aqui vai ficar assim, ó. Listando para vocês o tanto de coisa que acontece. E repito, isso não me deixa triste. Isso me deixa irritada. Não me machuca, de verdade. Não me machuca. Mas me deixa muito irritada. Qual que é a dia eu listo? E como eu não vou ter tempo de fazer essa live hoje, né? E conversar bem direitinho. Explicar e mostrar a vocês o quanto isso ainda é forte. O quanto isso é enraizado e naturalizado na nossa sociedade. Para vocês entenderem o que é que acontece. Eu vou deixar um recado para os haters. Porque eu já estou irritada. Vão escutar sotaque nordestino em publicidades. Em grandes publicidades, sim. Porque nós somos múltiplos. Nós consumimos. Nós consumimos também outros tipos de músicas. Além do forró. Além da nossa cultura tão bonita. A gente canta rock. Rap. Funk. Hip hop. Tudo também, sabia? Então, amor. Beijo de luz. Vai escutar sotaque nordestino.